A Bagagem, Carlos Silva O que foi que eu fiz pra ganhar este sofrer? Qual o motivo dessa sua decisão? Cheguei em casa, vi tudo desarrumado O quarto todo revirado, nosso retrato no chão Cheguei em casa, vi tudo desarrumado O quarto todo revirado, nosso retrato no chão O teu perfume exalando uma saudade A prova da despedida que você ali deixou Carregou tudo, meu amor Minha esperança, teu cheiro como lembrança Foi tudo o que me restou Carregou tudo, meu amor Minha esperança, teu cheiro como lembrança Foi tudo o que me restou Peço que volte pra buscar o que esqueceu A bagagem mais preciosa do seu corpo que sou eu Peço que volte pra buscar o que esqueceu A bagagem mais preciosa do teu peito que sou eu Peço que volte pra buscar o que esqueceu A bagagem mais preciosa do seu peito que sou eu O que foi que eu fiz pra ganhar este sofrer Qual o motivo dessa sua decisão Cheguei em casa, vi tudo desarrumado O quarto todo revirado, nosso retrato no chão Cheguei em casa, vi tudo desarrumado O quarto todo revirado, nosso retrato no chão O teu perfume exalando uma saudade A prova da despedida que você ali deixou Carregou tudo, meu amor Minha esperança, teu cheiro como lembrança Foi tudo o que me restou Carregou tudo, meu amor Minha esperança, teu cheiro como lembrança Foi tudo o que me restou Peço que volte pra buscar o que esqueceu A bagagem mais preciosa do seu peito que sou eu Peço que volte pra buscar o que esqueceu A bagagem mais preciosa do seu peito que sou eu A bagagem mais preciosa do seu peito que sou eu A bagagem mais preciosa do seu peito que sou eu